Todo homem tem que saber cuidar da sua casa, não é mesmo? Mas não adianta você só trocar a sua lâmpada ou bater o prego na parede e achar que tá tudo certo. Isso não é o suficiente. Você tem que ter um canto aconchegante na sua casa, um lugar pra você se sentir confortável. Por isso o Portal LH veio aqui na C&C pra mostrar pra você como é possível dar um tapa na sua casa. Vamos lá? Bom, hoje eu tô aqui com a arquiteta Bárbara de Mônaco. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Wellington. Bom, a gente sabe que há muito tempo a cozinha já vem sendo o lugar preferido de muitos homens na casa. E eu queria saber de você como a gente faz pra deixar a cozinha um lugar mais aconchegante pra receber os amigos, a namorada ou essas coisas do tipo. Olha, Wellington, a cozinha é um espaço que veio se modificando, é um espaço muito importante na casa. Porque ela passou de ser um espaço só funcional pra ser um espaço de convivência. Bárbara, e relacionar revestimentos? O que a gente pode fazer pra deixar a cozinha mais bacana, mais agradável de receber pessoas? Sempre a gente vai depender muito dessa preferência, desse perfil da pessoa que vai usar essa cozinha e que tem essa cozinha. A gente poderia usar esse revestimento, que ele tem um visual de tijolo envelhecido, só que com um tom de pátina. E a gente pode usar nos ambientes que a gente comentou, que é um ambiente de revestimento pra proteção de pés, que seria na bancada. Pode ser usado numa parede toda, num segmento de parede. Nesse outro, por exemplo, onde a gente tá com uma linha retrô também, mas aí uma linha diferenciada, que é uma linha usando o hexágono. Pode ser o hexágono pequeno, grande, fosco, brilhante. Tudo isso são alternativas que podem ser usadas de acordo com o gosto do cliente. Bom, tô aqui agora com a Bia Sartori, a Desar de Interiores, vai explicar um pouquinho pra gente sobre as torneiras. Tudo bem, Bia? Tudo jóia, Wellington. Como a Bárbara já falou, a gente mudou muito o conceito de cozinha pra área gourmet. E isso tá acompanhando também nos equipamentos. Hoje você não compra só uma torneira, você compra uma torneira gourmet. Porque ela tem que ter uma função. Aqui a gente tem um exemplo de torneiras que tem as três funções ideais pra uma área gourmet. Primeiro, a parte do monocomando, onde você pode misturar água quente e água fria. Segundo, a parte do arejador. Nesse exemplo, ela tem vários tipos de arejadores pra determinado tipo de uso. E o terceiro é a mangueira flexível, pra que você possa estar lavando qualquer tipo de utensílio, na distância que for, ou propriamente a bancada. E o que faz o diferencial também é a altura, pra que você possa estar lavando os utensílios maiores. O que acontece é que cada marca tem alguns tipos de especificidades das torneiras, pra que a gente possa estar oferecendo pro nosso cliente aquilo que mais se adequa. Outra coisa muito importante pra sua cozinha são as cadeiras e banquetas. Por isso a gente tá aqui com a Mônica Conte. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Anny? Bom, ela é arquiteta e vai explicar um pouco pra gente como as cadeiras e banquetas dão um ar especial pra cozinha. Isso. Na cozinha, na área gourmet, é muito importante ter um mobiliário correspondente ao tipo de layout. Então, quando a gente trabalha com bancadas baixas, a gente pode usar esse tipo de cadeiras, né? E se é um ambiente mais sóbrio, a gente pode usar as pretas, as claras e também a cor. Quer saber como deixar sua casa inteira no esquema? Então se inscreve no nosso canal que a gente vai te ajudar a dar um tapa na sua casa.